Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Revitalk. Hoje com um vídeo que talvez seja um pouquinho polêmico, porque mais uma vez é aquelas coisas de opinião, de gosto pessoal de cada um, mas eu acredito que tá bem contundente. Estou aqui hoje pra falar de algumas músicas que foram regravadas e ficaram melhores que a original. Se não melhores, pelo menos mais populares. Mas assim, na minha opinião, todas aqui são melhores mesmo. Algumas delas é bastante óbvio que é um cover, né? Isso já é de um conhecimento bastante popular. Tentando, tem uma ou outra aí que talvez você nem sabia que era cover. Porque a versão original não fez tanto sucesso ou propagou assim há muitos anos atrás. Então acho que pode ser bastante interessante. Principalmente a última música. A última música eu achei chocante descobrir que era um cover. Eu realmente não sabia. Então fica aí até o final. Muito bem, começando por uma canção do The Sisters of Mercy. Uma música lançada no álbum Vision Thing de 1990, chamada More. Sim, você não está ficando maluco. Essa aí é a mesma More que foi regravada depois pelo Xamã aqui no Brasil. E embora essa versão talvez não seja mundialmente mais conhecida do que a The Sisters of Mercy, aqui no Brasil talvez seja. Mas sendo ou não sendo, esse cover foi gravado no álbum Reason de 2005, inclusive ganhou um videoclipe. E pra mim, sem discussão super original. Depois nós temos aqui a música Mr. Sandman do The Cordettes. O The Cordettes era um grupo vocal feminino, a capela. Que tem o produtor do grupo lá que escreveu essa música. Ela foi lançada pelo The Cordettes em 1954. E é uma música que fala aí sobre o mito do Sandman, que seria uma entidade que coloca areia nos olhos das pessoas enquanto elas estão dormindo. Muito louco essa história. Mas o importante é que essa música, que ela é super ali, anos 50, foi espetacularmente reformulada pelo Blind Guardian. Tudo bem que eu sou suspeito pra falar. E em 1996, essa música foi lançada como um single, mas depois saiu no álbum de coletâneas The Forgotten Tales, no mesmo ano também, em 1996. A terceira música que nós temos pra falar aqui é a Burning Hell. Burning Hell é uma música do Twisted Sister, que foi lançada no álbum Stay Hungry de 1984. A música original já é muito boa, já é bastante hard rock, já tem ali uma pegada muito da hora. Entretanto, foi feita uma versão mais sombria, e até bastante inusitada, pelo Dimo Borg em 2001, como faixa bônus da edição japonesa do álbum Puritanical Euphoric Misantropia. Essa aqui também é uma que todo mundo conhece, todo mundo sabe uma das bandas que fez a primeira versão, mas não conhece a história inteira dela. É a música Whisky in the Jar, o Whisky na jarra. Whisky in the Jar na verdade é uma música folclórica irlandesa, que conta a história de um saqueador que assassinou um militar, e depois foi traído pela sua esposa ou pela sua mãe, que não dá pra entender muito bem, e foi entregue às autoridades através dessa traição. E aí você pensa assim, ah, mas daí quem gravou essa música pela primeira vez que fez sucesso foi o Tim Lizzie. Na verdade não foi. Primeiramente foi o The Dubliners, em 1959. Aí depois sim, nós tivemos uma versão premiada, mundialmente conhecida, do Tim Lizzie, que saiu em 72. Entretanto, não adianta que consagrou a música aí, e o pessoal conhece através do Metallica mesmo, pelo álbum Garage Inc. de 1998, é um álbum só com covers, e também é um cover que ganhou videoclipe. Agora nós temos a belíssima e melancólica The Sound of Silence. The Sound of Silence é uma música que foi lançada por Simon Garfunkel em 1964, logo depois do assassinato do Kennedy. Então ela tem um aspecto bastante sombrio de pensar, né, sobre os dilemas da vida e da morte. Não é a música mais alegre do mundo. Essa música já fez muito sucesso nos anos 60, já era um clássico do rock. Entretanto, o Disturbed fez uma versão impressionante dessa música no álbum Immortalized de 2015. Inclusive a canção passou a fazer parte do setlist, dos shows ao vivo do Disturbed, e ficou aí, né, nos topos das paradas de hits e etc. Indo da tristeza para a sensualidade, nós temos aqui Closer, do Nine Inch Nails. Closer é uma música extremamente sexual, bastante pesada, lançada no álbum The Downward Spiral de 1994. Entretanto, como nós podemos pegar uma música extremamente sexual e pesada, e deixar ela ainda mais pesada e ainda mais sexy? Muito fácil, coloca para o Indies Moment tocar lá com a Maria Brink cantando. Foi o que aconteceu, né, na edição especial do iTunes, do álbum Blood de 2012. Agora um clássico aqui, The Phantom of the Opera. Essa música foi composta pelo Andrew Lloyd Webber, que é um compositor aí conhecido, né, por fazer musicais. A peça, o Fantasma da Ópera, na verdade, foi escrita pelo Gaston Leroux em 1910, de 1910 para frente aí, diversas versões dessa peça foram feitas, saiu filme, saiu musical, saiu tudo que é coisa. A música The Phantom of the Opera foi composta pelo Andrew Lloyd Webber para uma dessas versões do musical em 1986. Porém, essa canção teve um boom mundial, principalmente dentro da comunidade metalística, através do álbum Century Child do Nightwish, de 2002. Falando em clássicos aqui, nós temos Live and Let Die. Live and Let Die é uma música que foi composta por Paul McCartney e sua esposa, Linda McCartney, em 1972 para um filme do James Bond, o 007, Viva e Deixe Morrer. Também é uma música que foi gravada por diversos artistas, entretanto, em 1991, ela explodiu também como um hit nos top 40, top 20, top 10 pelo mundo, através do álbum Use Your Illusion 1, do Guns N' Roses. Esse cover também ganhou um videoclipe, inclusive o último videoclipe com Easy Strading na banda. Agora vamos subir o nível com Higher Ground. Entendeu? Subiu o nível? Higher Ground? Não? Higher Ground é uma música do Steve Wonder, do álbum Inner Visions, de 1973. Eu adoro o Steve Wonder, ele é um artista super completo essa música, é muito legal na versão original, e por causa das qualidades vocais do Steve Wonder, eu nunca achei que eu ia gostar mais de uma versão de uma música dele feita pelo Red Hot Chili Peppers, mas foi o que aconteceu. A banda fez esse cover aí do Higher Ground, que saiu no álbum Mother's Milk, de 1989, ano que eu nasci, inclusive. Ficou muito bom. Chegando aqui ao final da nossa lista, nós temos mais um clássico, um hino do Rock'n'Roll, que é I Love Rock'n'Roll, música que foi gravada, inclusive, por Britney Spears. Oh, meu Deus. Mas não, essa música não é de Joan Jett. Acredite se quiser, essa música é de uma banda chamada The Arrows, e foi lançada como um single do The Arrows em 1975. E em 1981, a Joan Jett, com o seu grupo, Joan Jett and the Black Hearts, lançou um álbum chamado I Love Rock'n'Roll, e neste álbum, a primeira faixa é o cover de I Love Rock'n'Roll do The Arrows. I Love Rock'n'Roll, it's going to take time and dance with me. Agora nós vamos para a última canção aqui, mas primeiro eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, Não esqueça também de se inscrever no canal, de ativar a notificação aí, no sininho, pra você receber alerta sempre que sai alguma coisa nova por aqui. É muito importante que você ative as notificações, que esse conteúdo seja entregue a todos os nossos inscritos. Então não custa nada pra você, clica aí no sininho, pô, beleza? E agora nós vamos para a chocante e última canção deste vídeo. Twist and Shout, Oh Shake, Shake Her, Oh Baby, música dos Beatles, certo? Errado, não é. Twist and Shout foi lançada pela primeira vez por um grupo vocal de R&B chamada The Top Notes. Esse lançamento aconteceu em 1961. Depois do The Top Notes ter lançado essa música, ela ainda foi gravada por um ou dois artistas como cover ali no ano de 1962. Pra apenas em 1973, nós conhecemos a versão dos Beatles. No primeiro álbum do Beatles, Please Please Me, de 1963, uma das músicas que fez com que o grupo estourasse mundialmente foi Twist and Shout. Um hino mundial do rock and roll que todos vocês já ouviram pelo menos uma vez na vida, ou então assistiram a sua tia dançar em alguma festinha. Era isso que eu tinha para hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser falar de outros covers que ficaram melhores que o original, por favor, deixe nos comentários aí embaixo, porque esse é um vídeo que tem muita possibilidade de se fazer uma parte 2. Eu mesmo de cabeça lembro de pelo menos mais uns 10 covers que poderiam entrar nessa lista, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Então deixe sua sugestão nos comentários aqui embaixo, diga também qual cover você não sabia que era cover, ele ficou surpreso. Vamos conversar, minha gente, usa os comentários que eles estão aí para isso, tá bom? Antes disso aí também, eu quero agradecer as pessoas que colaboram com esse canal financeiramente, sendo um membro. Sempre que você se torna um membro, você ajuda o meu trabalho a continuar existindo. Então é uma forma muito significativa de contribuir com o meu trabalho, de contribuir com o crescimento do canal, e para você vai custar R$2,99 por mês apenas, que é o plano mais básico, tem alguns ali com outros benefícios. Para saber melhor é só você clicar no botão seja membro aí embaixo, ou então no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma olhada lá, pensa com carinho, mesmo carinho que eu fico aqui fazendo todas essas presepadas para vocês. De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido, para você que vai se tornar membro, para você que já é membro. E antes disso aí, eu vou pedir, obviamente, para você assistir outros vídeos nossos, aproveita a quarentena aí para maratonar o Habitalk, dá like no vídeo, se inscreve, ativa as notificações e nós nos vemos em breve. Até mais, gente. Tchau. Shake, shake, irô, baby.